A gente é do pé pra mão, às vezes o pé a gente solta mais forte. Vamos tentar fazer um telefonema ali? Vamos ver o que vai? Olha lá, isso! Estamos juntos comigo, família. Então, família, não esquece de seus likes lá. Chega lá no YouTube, dá uns likes lá, beleza? Lulu, pé na mesa. Grande abraço, fazendo novas amizades aí, tá? Como é assim o nosso amigão aí, beleza? Então estamos juntos, certo? Então incentiva todos nós aí, tranquilo? É nós, família. É nós, família. Isso aí, família. Família acima de tudo, Deus acima de todos. Não é não? Muito bom. Então é a primeira vez na vida, irmãozão, que você vê um negócio desse? Vivendo e aprendendo. Só alegria. Terrível, irmãozão. Suave na nave. É verdade, irmãozão. Então é treino, né? É brincar, brincar. Chega no fim. Dá certo. Às vezes acerta, às vezes é.